Oi pessoal, hoje eu vim trazer mais uma make baratinha. Essa make, ela é diferente das outras propostas. Ela parece muito elaborada, mas eu acho que a mais simples que já teve aqui, mas a que eu mais tive vontade de fazer pra vocês. Eu trouxe esse verde aqui que eu criei, que é aquele verde de besouro. É aqui, quem mora no Nordeste sabe que tem um besourinho verdinho, que ele tem uma cor bem bonita, assim, ela é meio furta-cor, meio azul, meio verde, meio amarelo. Então eu trouxe essa make, e aí eu trouxe esse batom aqui pra vocês. É um make muito fácil, muito festa. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa make, o preço bem em conta, preço da crise mesmo. E eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal. em troca de ver esse belo tutorial que eu preparei pra vocês. Eu acho que o tutorial é o mais fácil, mas que tem o resultado mais bonito. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, comente o que você achou da cor, da make, do resultado. E é isso. Vamos para o tutorial. Então, vou reproduzir esse lado aqui, aqui, com as maquiagens baratinhas. Pra iniciar, eu vou passar o corretivo da Star, que é o corretivo que eu já tô usando. Vou fazer com a mão, eu vou espalhar ele. E aí, eu vou... Vou usar... Normalmente, se vocês estão acostumados, a gente vai usar a sombra de transição. Aquela marrom da Alice Salazar ou a Sinabá. Só que pra esse, a gente tem que usar uma coisa bem oposta. Eu poderia usar o preto, mas não ficaria tão oposto. Então, eu vou usar essa cor aqui, que é um tijolo queimado. Ele é um vinho bem puxado pro laranja. Tá vendo? Eu não sei dizer que cor é essa, mas é fosca, é linda. Vocês sabem que pra essa proposta, a gente tem que usar uma sombra de côncavo que seja fosca. E ela também, normalmente, tem que ser quente, pra gente não deixar a outra sombra acinzentada, pra deixar mais o tom de pele. E eu tô preferindo muito mais usar esses, assim, do que os marrões. Então, eu uso, vocês vão entender por quê. Não precisa passar pó, porque se eu passar pó, esse aqui, ele não vai fixar essa sombra. Só que vai dar mais trabalho pra esfumar. Então, a gente tem que aplicar, ó. Com o pincel, bem de levinho, ó. Primeiramente, a gente vai aplicar o produto no côncavo, em cima do corretivo. Então, é o pó em cima de um creme. Eu tô usando esse Duo aqui da Vivai. Acho que eu já usei ele em outro vídeo. Ó, esse côncavo roxo, pro dia a dia, também fica legal. É porque a gente não tem costume de usar. Mas, experimentem vocês trocar a sombra tradicional. Pronto. Eu fiz um arco no meu côncavo. E eu deixo essa parte aqui sem pigmentar. Eu usei o tom avermelhado, em vez de usar o tom marrom. Porque ele é mais o contrário da sombra que a gente vai usar. Agora, eu vou usar essa sombra aqui, que ela é baratinha. Ela parece uma sombra cara. Foi a minha colega que me deu, Francis, do curso. Ela é linda. É uma marca holandesa, mas ela vende baratinho na Netfarma. É T-Strand Cosmetics. Ela é escrita assim, ó. T-E-E-Z. Tudo dessa marca é bem lindo e bem mais em conta. Então, vocês vão encontrar ela. Eu acredito que tem sombra até de 4 reais. É bem em conta mesmo. E vocês vão ver como ela pigmenta ao contrário. Agora, eu vou pegar um pincel de sombra. Esse pincel meio, tipo, chatinho de sombra. Vou aplicar. Essa sombra, ela é mais escura do que a que eu quero. Eu quero uma sombra mais clara. Eu quero uma sombra que lembre que ela casca daquele besouro. Tem muito aqui no Nordeste. Então, se eu colocasse o marrom, não ia sobressaltar. O marrom, ele é uma cor secundária junto com o verde. Então, não ia ficar legal. Aí, eu venho marcando aqui, ó. Com a ponta do pincel. E vou dando batidinhas na raiz dos cílios. Marco aqui e dou batidinhas aqui, ó. Não sei se vocês não conseguem ver. Aí, eu venho pra cá. Ignoro o meio. E faço a mesma coisa. Marco. Lembrando o cut crease, mas não é cut crease. Eu marco. E dou batidinhas levando pra raiz dos cílios inferiores e... Aqui, os inferiores dos dois. Agora, vou pegar um pincel de esfumar. Aqui, está aqui. Vou pegar um pincel de esfumar fofo. E eu vou juntar esse verde musgo. Com o meu tom avermelhado. Vou aproveitar e dar uma sumida dele aqui, ó. Pra vocês não ficarem nervosos. Não deixem pra vocês esfumarem tudo no final. Porque fica muito acumulado. E a chance de errar é muito maior. Esfumei. Agora, eu vou pegar o verde mais aberto também. Do Davi Vai. Vou pegar o outro lado do pincel que eu usei. Ele é um tom de um verde que vem pra um pouco do azul. E aí, eu vou chegar mais no... Na meia-lua. A meia-lua, ela vem aqui, ó. É bem onde a gente faz a pálpebra luz, essa meia-lua. E eu preencho. Toda a meia-lua. Vou pegar o pincel de esfumar de novo. E vou... Tirar a marcação e fazer uma transição mais harmonica. Vocês podem ver que tem um tom mais claro. Então, eu vou pegar... Eu só tenho essa paleta de sombra que tem amarelo. Então, eu vou usar ela mesma. Eu vou pegar ainda com aquele pincel verde, eu vou pegar a sombra amarela e vou dar uma batida bem aqui no centro, ó. Fazer a iluminação. Pronto. Eu paro aqui. Eu paro aqui. Vou pegar o azul dessa paleta. O aplicadorzinho desse aqui, mais chatinho. E vou contornar o ponto de luz que a gente colocou. É um olho que usa muitas cores, mas vocês vão ver que depois ele é muito fácil de montar. Vamos lá de novo para a transição. Agora, eu vou pegar esse amarelo dourado aqui. E vou passar aqui, ó. E vou espumar de novo, varrendo aqui. Vou pegar esse pincel chanfrado aqui no marronzinho. Ou no próprio vinho que a gente fez o contorno. E vou pincelando aqui a raiz dos cílios inferiores. Eu quero também aproveitar esse mesmo marrom e passar nesse cantinho, porque a gente tem que finalizar sempre com o cantinho. Porque quando eu vim com o delineado, ele vai casar melhor. Bem aqui. E dar uma marcadinha para parecer que é aquela dobra do olho. Não sei se não sei o que eu fiz. Depois pode espumar para não ficar nada de marcação. Agora, eu estou usando muito esse lápis rosa aqui para me fazer, para me levantar aqui, ó. E ele vai dar um contraste muito grande com a sombra vermelha. Ele que vai dar o contraste. Então, eu limpo aqui para não marcar muito. E agora, por cima, eu vou pegar a mesma sombra ruxa. Vinho. Não sei o nome dessa cor aqui, mas é linda. E aí, a gente vai fazer a junção. Agora, eu vou passar o delineador que eu tenho aqui. Esse delineador é bem chatinho de passar. É da Paris. Porque ele é bem molhadinho e bem fino. Mas a gente vai conseguir, porque o objetivo é usar as coisas mais baratas que tem no mercado. Então, vamos lá. Se borrar a gente conserta, tem dica no canal como consertar um delineado. E vamos usar essas técnicas aqui hoje. Borrei o meu delineado. Que delineado que subiu? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou pegar a sombra preta fosca com o pincel chanfrado e passar por cima de onde está o delineador líquido. Não está o delineado ideal, mas está um delineado, né? Vamos combinar. Agora, eu vou pegar essa máscara de cílios Tango, a Long Lasting, que é uma das que eu mais uso. Eu tenho quatro máscaras da Tango baratinhas e eu não sei qual a mais nenhuma é a prova d'água. Então, quando eu vou sair pra alguma coisa assim, aí eu tenho que usar a... Se vocês quiserem aumentar o olho de vocês, pode passar o rosa bem aqui dentro. O rosa aqui dentro funciona melhor que o bege e que o branco. Vocês vão ver a diferença. E vou mostrar pra vocês esse blush da Rupi Rose. É parecido com um das marcas caras. Muito legal ele, hein? Dá uma iluminadinha aqui. Com corretinha. E eu vou usar o batom da Queen, o mate. Esse rosa, lindo. Só o batom que eu não gostei bem da forma que eu passei, mas ele tá legal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal, comente, se você tem algum desses produtos aqui, poste nos comentários para eu saber como é que vocês usam, se vocês estão acertando usar. Beijos e até o próximo vídeo.